E aí pessoal, tudo jóia? Bom, vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso exemplo utilizando agora, fazendo a parte na verdade do Select, tá certo? Bom, a ideia é, a ideia de fazer o Select é criar uma tela mais ou menos parecida como essa na verdade, deixa eu pôr aqui, essa última tela aqui, tá? Então, a gente vai ter que utilizar Bootstrap para poder formatar e vamos ter que utilizar algumas funções do PHP para poder listar dessa forma aí, tá jóia? Bom, a primeira coisa que eu vou ver aqui é o seguinte isso daqui eu fiz na classe, esse exemplo, vou repetir aqui, vou eliminar esse exemplo aqui vou criar novamente, o Apache está funcionando, tá? E agora a gente vai mexer na página index.php, tá? Porque a gente vai tomar essa página aqui como página inicial do trabalho poderia fazer outras, mas vamos usar essa daqui que eu acho que ficou bacana, ficou bonito Então, o que a gente fez em sala de aula? A gente renomeou esse template.html Vamos fazer tudo novamente Certo? Eu vou apagar esse index.php Apaguei o arquivo Então não tem mais Então, eu estou dentro do arquivo template.html e vou salvar esse arquivo aqui, ó como index.php Então, beleza Depois a gente vai mexer nesse template aqui, tá? Beleza Agora, index.php Só para você ter uma ideia É... Vou fazer uma... Só para você ter uma ideia, eu vou fazer um teste aqui que vem... Escrever oi aqui E vou abrir de novo a página lá Do projeto Opa, tá aqui Agora, essa página vai sumir E vai aparecer um oi ali Não apareceu Por causa de um pequeno detalhezinho É... É... Do CSS Tá? Mas Só para a gente ver o negócio, ó Olha lá o oi Eu abri o código fonte Quer dizer A gente já está usando o index.php Lembra que na sala de aula Eu fiz uma explicação Sobre... É... Esta página aqui, né? Esta, desculpa Esta pasta www Dentro da página do projeto Sobre o index.html E o index.php Tá? Então, lembra disso Na explicação da... Na... Da... Lembra disso Na explicação da aula Oxe Agora foi Bom, muito bem O que eu vou fazer Eu vou clicar lá no Insert.php Desculpa No index.php E vou criar aqui É... Uma forma Da gente melhorar Este layout E começar a criar Uma tabela Aqui Tá bom? Bem Então vamos lá Vamos criar então A página de... De listagem, né? Ou... Do... Do select Aqui dentro do... Do código da página Do index.html A primeira coisa que eu vou Fazer aqui É o seguinte, ó A barra de navegação Não está ainda Terminada Mas eu vou É... Por enquanto Não mexer nela Então eu vou recolher Ela aqui, ó Pra poder Criar as outras partes Da... Da página Tá? Então Muito bem O que a gente pode fazer? A gente vai criar Uma div Certo? Eu vou chamar Essa div aqui, ó De main Tá? Lembrando Que Vai ter esse nome Porque a gente tem Um probleminha Aqui na página Que Essa barra de navegação Ele está ocupando Esse topo Então a gente tem que colocar O nosso conteúdo A partir desse topo Então Pra isso A gente criou Esse arquivo CSS Deslocando O conteúdo De 50 pixels Do início Tá bom? Voltamos pra lá Por ir... Ah Nesse arquivo aqui A gente tem uma classe De formatação Chamada main Tá? Voltamos aqui Pro... Pro... Pro índex E vou usar Mais um estilo Aqui do bootstrap Que é O container Fluid Beleza? Bom, então Todo o nosso O nosso É... Conteúdo Vai ficar aqui Dentro dessa div Tá joia? Bom O que a gente pode fazer Aqui? A gente pode Criar Vamos só Colocar um Cabeçalho Aqui, ó Pra ver Como é que tá lá Certo? Salvei Beleza Do jeito que eu quero Tá? Então o oito Tá lá Certinho Vamos colocar uma tabela Aqui Tá? Pra poder ficar legal Criar uma outra div Sempre interessante Pra cada Tipo de conteúdo Que você colocar Numa página Em bootstrap Criar Dives específicas Pra isso Tá? Eu vou colocar Uma dessa div Aqui de lista Ok? E vou chamar É... Vou colocar Também aqui Uma... Uma classe Row Que é Bootstrap Pra criar uma linha Nessa linha Eu vou colocar A tabela Tá? Bom É o seguinte A... A tabela A gente tem que ver Lá dentro Do... Do Bootstrap Por aqui, ó Get Bootstrap Vamos pegar aqui Opa Vamos pegar aqui Por exemplo Uma tabela Pra gente poder Copiar Aqui O tabetables A gente tem Um exemplo básico Eu gosto Dessa daqui É o Stripped rows É... E tem essa aqui Hover rows Também Tá? Então como é Que a gente faz Pra colocar É... Uma tabela Com borda Por exemplo E com... É... Com o hover Né? Vou copiar Isso aqui Certo? E vou Colar Aqui Certo? Agora sim Tá? Então criamos Uma tabela É... Com uma borda É... Eu vou colocar Ela listrada Né? Como eu tinha falado Table Stripped Certo? Ah... O que mais? Ah... Acho que tá bom Stripped E vou fazer o seguinte Eu vou colocar Isso daqui Dentro do grid Do bootstrap Tá? Pra poder ficar Alinhadinho E também Quando a gente poder Precisar utilizar Isso daí Dentro de um É de um dispositivo Móvel Então só pra acertar Aqui Vou tirar a tabela Daqui Jogar aqui Dentro Beleza Vou Usar uma Uma classe Chamada Table Responsive Que é do próprio Bootstrap Bootstrap É... E vou fazer Com que ela Ocupe Todo o grid Do bootstrap Tá? Beleza Acho que já tá ótimo Aqui Ah... Vamos agora Então criar a tabela Vamos pôr aqui O t-head Sempre utiliza Essas tags Aqui, tá? Vamos colocar Uma linha E agora A gente vai colocar Os Cabeçalhos Bom Eu vou colocar Uma tela pra torneio Né? Só pra gente lembrar Nossa É... Tabela de torneio Tem um Dois Três Quatro Cinco torneios Tá? Não vou colocar Esse ID aqui não Tá? Não vai precisar Então eu vou ter O nome do torneio Nome do torneio TH Data Início Beleza? TH É... Data Fim TH É... Cidade Certo? E vou colocar Aqui também Pessoal Uma coluna Onde eu vou chamar Ela de Ações Tá certo? E vou colocar Uma classe Aqui pra ela Que a gente vai Utilizar mais pra frente Chamada Ações Tá certo? Salvei Vamos ver o resultado Da tabela lá Se ela já tá Montada Beleza Beleza Tá montada Não tá indo Do jeito que eu quero Porque ela ficou Grudada lá em cima Da barra de navegação E eu preciso melhorar isso Vamos deixar isso aí pra lá Por enquanto Bom, só pra gente ter uma ideia aqui Vamos criar o corpo da tabela De body Tá? E vamos colocar uma Alguns darbs aqui Só pra gente poder É... Ver como é que ela vai ficar Tá bom? Então aqui temos Uma coluna Pro nome Vou pôr aqui US Open Torneio de tênis Né? Opa Open É... Vamos colocar aqui Data de início Vou pôr aqui 01 09 2016 Tá? TD É... Final Sei lá 30 09 2016 Cidade Vamos pôr aqui New York New York E aqui A gente vai colocar assim É... Expluir Barra É... Editar Tá? Salvei Vamos ver como é que tá aqui Beleza Tá joia Eu vou copiar e colar aqui Mais três linhas Só pra gente poder Ter mais dados aqui Tá? US Open Vou colocar aqui Torneio De squash Saber que eu jogo squash, pessoal? Pois é Um... Tento, né? Na verdade Um do 10 10 aqui Vamos pôr aqui Ribeirão Ribeirão Preto É isso E aqui Vou pôr aqui Torneio De truco Certo Vai ser Ribeirão Preto Ribeirão Salvei Vamos dar uma olhada Jóia É assim que eu quero que ela funcione Tá certo? Então A gente pode Só pra Dar uma melhoradinha aqui Na tabela Eu vou colocar o seguinte Eu vou colocar o espaçamento das células É... CEL Eu deveria ter colocado CEL Space Em 0 E... Que mais? O padding da tabela também Aqui em 0 Vamos ver se Melhor alguma coisa Por enquanto Deixa eu ver um negócio aqui Tá... 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 Tá errado Por que que tá errado? Tem alguma... Quando o sublime Não fica Bonitinho Em termos de Das cores dele Agora sim É... Você desconfia que tem alguma Falha na sintaxe Tá... Salvei Vamos dar uma olhada aqui É... É... Esse espaçamento Ele vai ficar mais interessante Depois Tá bom? Bom Ah... Essas ações aqui As ações Ó... Vamos dar uma olhada No nosso modelo Aqui A gente vai precisar de um botão De visualizar Editar e excluir São três botões Então aqui ó Nas ações Eu vou colocar Três botões Tá... É... Um botão Pra visualizar Visualizar Um botão Para Editar E um botão Para excluir Beleza? Isso aqui é simples Fazer Então só vou dar um espacinho Aqui O visualizar É o seguinte Eu vou colocar um link A... É... A classe dele Eu vou... Olha só o que eu vou fazer Eu vou utilizar Um... Botão Certo? O verde É o de sucesso BTN Success Certo? É... Eu vou colocar ele Com esse tamanho aqui Ó... XS Tá? Bom É... Visualizar Eu vou colocar aqui A tela de VIEW .php Tá... Depois a gente vai melhorar Isso aí Tira esse link Daqui Visualizar E agora a gente coloca o link Aqui embaixo Atrás do Aí Certo? Vou fazer a mesma coisa Para O botão De editar E de excluir Tá aqui o editar Seria E aqui o excluir O editar Eu quero que ele seja Alaranjado Então é o warning E... Aqui então é editar E o excluir Eu quero que ele seja Vermelho Então é o danger Tá... Então vamos por aqui Excluir Excluir Legal Então Editar A gente vai colocar Um... Um... Um script Chamado edit E excluir A gente vai colocar É... Não Vou por aqui Update E aqui o excluir A gente vai colocar O delete Certo? Já vou fazer Isso daqui Copiar essas três linhas Ctrl C Que elas vão entrar Aqui também E vão entrar Aqui também Beleza Só fechar aqui Só fechar aqui Vamos ver como é que ficou O visual da tela Lá agora F5 Olha lá Que bacana Né? Ficou Tá ficando legal Muito bem Só que agora Pessoal A gente tem A seguinte tarefa A gente tem que Ao invés de pegar Esses valores fixos Aqui ó Do... É... De dados Eu quero Recuperar Essas informações Do banco de dados Certo? Então é o seguinte Como que eu faço Pra selecionar Fazer um select No banco Tá? Então Mais uma vez A gente não é obrigado A saber tudo de cor Eu vou lá Eu vou lá no... No... No site do... W3Schools E vou pedir uma dica Pra ele Tá? É o seguinte O select Ele pode ser feito Utilizando o PDO Ou utilizando O MySQLi Né? Uma parte de... É... Orientada pra MySQL Bom... O PDO Ele funciona Ele é legal Só que ele tem Alguns tratamentos Aqui É... Um pouco mais genéricos Pra trabalhar Com qualquer tipo De banco de dados Então pessoal Presta atenção Eu vou trocar A forma Como a gente conecta No MySQL Tá legal? Anteriormente Olha só O que a gente fez aqui Eu tenho É... No insert Olha só Como é que eu fiz aqui Deixa eu ver Se tá aqui Aliás É no processa No processa Eu fiz com o PDO Tá vendo? Então É... Eu vou agora Fazer uma conexão Utilizando O MySQLi Tá? Então Olha só O que eu vou fazer Lá na parte Do Index É... Eu vou criar Uma... Antes do Início do HTML Aqui Eu vou criar Uma seção Em PHP Tá? Fechar aqui E aqui A gente vai colocar O código De... De... Listagem Tá bom? Então vamos lá Só que eu vou fazer Em MySQLi Porque você vai perceber Ó... Que ele é mais simples Do que o... O PDO Pra fazer Algumas coisas Né? Algumas operações Com banco de dados O que eu tô fazendo? Eu tô copiando Exatamente Como tá lá no... É... No W3Schools Copiei E agora eu vou colar aqui Ó... Sem dó Nem piedade Ó... Certo? Né? Realmente Fazendo Uma... Uma cópia Bom... Vamos trocar as variáveis Aqui O server name Vai ser local host O username É o root A senha É branca E o nome do... Do banco de dados É... Torneio Tá? Criamos uma conexão Com o server name Username Pessoal DbName Então isso aqui É um novo objeto É... Então o com Aqui ó... Esse com aqui De conexão É um objeto Tá? E assim como um objeto Como a gente aprendeu Em programação orientada De objetos Ele tem métodos E atributos Tá ok? Então uma forma Uma forma Que a gente vai ver De trabalhar com objetos Em PHP É utilizando É... Essa setinha Aqui ó Essa setinha Ela faz acesso A métodos E atributos Do objeto Tá? Bom Então a conexão Tá bem feita Tá feita aqui Agora eu vou pegar Essa parte aqui ó E vou Copiar E vou jogar Aqui dentro Da tabela O legal do PHP É que a gente pode Inserir códigos Em PHP No meio do código HTML Tá? Só que pra isso Você tem que avisar Pro HTML Que você vai abrir Um pedaço aqui Onde o código Vai ser PHP Tá? Então eu vou Nesse pedaço aqui Eu vou Colar Aquilo que eu copiei Lá Tá certo? E agora a gente vai ter que Tratar esse pedaço Bom Primeira coisa O nome da nossa tabela É Torneio Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar Os campos É Nome Data É Início Data Início Data Fim É Cidade Apagar isso daqui Porque era do exemplo From É Torneio Beleza É isso aqui que eu preciso Tá certo? Então aqui ó Criamos uma variável Chamada resultado Criamos não né Copiamos do código Do W3Schools Criamos uma Uma variável Chamada result Ou por aqui Resultado Pra ficar mais fácil Ele tá utilizando O objeto com Vai acionar O método query Esse query Ele vai pegar O que tiver aqui Entre parênteses E vai executar Ele vai executar O conteúdo dessa variável Qual que é o conteúdo Dessa variável Essa string aqui ó Tá certo? Era a mesma coisa Que eu pegar essa string E jogar aqui dentro Tá? Então a variável Resultado Ela tem Algumas Alguns atributos Um deles É o número NumRows Isso aqui Não tem como traduzir Porque é atributo Da classe Tá? Então aqui ele tá falando O seguinte Se houver NumRows Na verdade Desculpe NumRows Na verdade Ele vai te mostrar Quantos Quantas linhas Foram recuperadas Nesse result set Aqui ó Esse result set Aqui Na verdade Ele já foi Inicializado Porque ele rodou Essa query Se ele rodou Essa query Fez uma Consulta do banco De dados E vai ficar guardado Aqui dentro Se tiver linha Aqui dentro Ele vai Avaliar isso E vai Verificar aqui ó Se tiver Marque zero Se esse número De linhas For maior que zero Ele vai escrever Alguma coisa na tela Tá bom? Então Presta atenção Como é que ele tá Fazendo aqui ó Ele tá Se isso aqui Tiver maior que zero Ele tá escrevendo Na tela ó Com eco Exatamente A linha É Que a gente Deveria escrever Em html Certo? Olha lá Table Tr Tr Tá aqui É Th Enfim Ele tá Compondo Essa linha Tá? Então vamos ver Um negócio A gente já escreveu O cabeçalho Já colocamos lá Nome Data inicia Etc Etc Aqui a gente Teria então O tbody Deixa eu só Abrir aqui Tbody Tá lá Isso aqui não vai precisar Certo? E aí a gente Teria o que? Teríamos que construir Essa linha aqui Essa linha vai ser construída A cada elemento Que for lido Do result set Então vamos Mexer com isso Então veja bem Esse while Ele vai fazer o seguinte Enquanto uma variável Aqui criamos uma variável Row Chamada linha Vou pôr aqui linha Pra ficar mais fácil Se vocês quiserem Linha O result A gente mudou Pra resultado Agora O que a gente vai fazer? A gente vai agora Escrever Cada uma Das linhas Da tabela Tá? Então vamos criar lá Colocar TR Certo? A gente tem que colocar TD Certo? Porque ó Vamos ver aqui ó Temos TR E TD Agora Esse OS Open Aqui O que você quer que é? Esse daqui É o nome do torneio Não é isso? Que tá no campo Nome Tá? Então como que a gente Vai colocar isso? TRTD É Marcação HTML Tá? Então a gente vai ter que Concatenar Isso daqui Com o que tiver No conteúdo Da variável Linha Indexado No campo Nome Tá? Lembra que na aula Eu expliquei pra vocês Que no PHP Você pode indexar As tabelas Pelo O nome do índice Você pode colocar O nome da coluna Que você tá recuperando Do banco de dados Tá? Então colocamos o nome Vamos agora É Fechar o TD Vamos criar o novo Se vocês quiserem Deixar em outra linha Assim ó Pra ficar Apenas Mais organizado Pessoal Pode deixar também Tá? Bom Agora o TD Qual que é o próximo campo? A gente vai concatenar Com A data de início Data de início É Data início Então vamos pôr lá Data Início Início Certo? E aí a gente vai Concatenar Com o Fecha TD Eu vou copiar Isso daqui Pra ganhar tempo Nós vamos precisar Isso pra Pra data de início Pra data de fim É A cidade E mais As ações Tá certo? E aqui Nesse final Aqui A gente vai Colocar o TR Beleza? Então temos lá Data de início Aqui vai ficar Data Fim Aqui vai ficar A cidade E aqui ó Na verdade Não vai ficar nada disso Aqui a gente não tem mais campos O que a gente vai colocar aqui? Os botões, né? Então o TD Já tá colocado Lá Eu vou copiar Esse pedaço aqui Certo? Pô, mas tem que fazer desse jeito? Tem Não tem outra forma Tem uma outra forma? Depois eu mostro pra vocês Só pra ficar Organizado Pessoal Isso aqui não precisa Separar em linhas Como eu tô fazendo não, tá? É só uma questão De organização Aqui do É De visualização Do código Beleza Problemas É Aqui Veja bem A gente abriu Aspas duplas aqui E Continuamos escrevendo, né? Ah, class é igual Percebe que essa Aspas aqui Ela fecharia Essa aspas Né? Então o que que acontece? A gente tem que colocar aqui Uma barra dessa forma Que é um caractere de escape Ou seja Ele vai Na hora quando ele Montar Essa parte Ele vai pegar Essa barra aqui Vai fazer com que Essa Essa aspas Seja interpretada Como aspas mesmo E não como Fecha aspas Desse Desse É Td aqui Tá legal? Isso aqui é chamado De caractere de escape Vamos fazer isso daqui Vamos fazer isso daqui Isso daqui Continuando, né? Depois eu posso mostrar pra vocês De uma maneira Um pouco diferente Opa Cadê a barra? Tá lá Aqui Delete Certo? Você percebe que Inclusive O string aqui Ele termina em amarelo Tá? Porque É a forma como O sublime Deixa as cores aí Na sintaxe Certo? Esse table Eu vou apagar Porque eu não vou precisar dele Lembre-se que a gente está Na verdade Compondo uma linha Em html Aqui, tá? Se não Olha só Se não houver Linhas aqui Eu vou escrever Não Há Dados Sei lá Depois a gente melhora isso Tá? Sempre quando você Abrir uma conexão Você tem que fechar Tá? Então aqui a gente tem O acionamento do método Close Que ele vai fechar a conexão Muito bem Temos o table Barre aqui Isso daqui a gente já fez Tudo isso daqui já foi feito Lá pelo código PHP Isso aqui não vai precisar mais Tá? Vamos só ver Esse table Também já colocamos Vamos fechar aqui E verificar se o table Está sendo fechado Tem um table Aqui T table Aqui Ótimo Então O que aconteceu Com o corpo da tabela? A gente está montando Cada linha da tabela Utilizando essa string aqui Essa string aqui Que é resultado De tags em HTML Concatenados Com comandos em PHP Nesse caso Ele está recuperando O valor De cada linha Sendo Que veio Lá do Resulto 7 Tá? Vou fechar Isso daqui E vou testar Vamos conhecer Para que funcione Aí Beleza Torneio de tênis do Fabiano Data de início Data de fim Araraquara Bom A gente pode também Vamos colocar alguns Alguns registros Aqui ó Aqui no próprio PHP Na admin Então a gente vai utilizar A tabela Torneio Tá aqui Vamos inserir Mais alguns registros Aqui nela Então vamos Por aqui Onde que era mesmo Sempre me perco Com as versões Do PHP Na admin Pessoal Onde que a gente Coloca Aqui Inserir Tá vendo Então vamos pôr ID não precisa No nome Vou pôr Torneio D Squash Certo Data de início Vamos apertar um botão aqui Dia 1º de setembro Terminando dia 30 de setembro Cidade FIBE Grão Preto Executa Beleza Colocou mais um Vamos colocar mais um aí Inserir Na tabela Vamos aqui Não precisa Vamos pôr aqui US Não Vamos pôr aqui Torneio Parar de pagar pau Para o americano Torneio De truco Vai começar Então aqui no dia 1º de setembro 1º de outubro Vai 1º de outubro E vamos pôr aqui No final de outubro É 10 Dia 31 de outubro Cidade Ribeirão Preto Então já temos Quantas linhas 3 né Vamos dar uma olhada Aqui na tabela torneio Acho que deve ter 3 linhas Isso ó 1, 2, 3 Vamos dar uma olhada No projeto Ver como é que tá Olha aí Já temos 3 torneios Uma coisa que ficou ruim Foi o char set Aqui do banco Depois a gente dá uma acertada Tá Nosso objetivo Era verificar a tela De torneio Ela não tá muito bonita ainda Porque a gente precisa acertar Algumas coisas aqui Tá Então Isso daí A gente acerta No próximo vídeo Tá bom Até mais pessoal Tchau Tchau